Música Vocês vão acompanhar o teste que fizemos no Etios Música Veículo esse que estava em 70 mil quilômetros rodado Aparentando alto consumo e motor com perda de potência Música Efetuamos o teste com o scanner Notamos que o vácuo estava alterado Logicamente, alterando o vácuo do motor pelo scanner Ele vai alterar o tempo de injeção Como vocês podem ver Olhando no scanner funcionando O tempo de injeção passa de 3,40 a 3,41 O ideal seria 2,50 3 no máximo Com o vácuo, vocês podem notar que o mesmo Está na faixa vermelha Dentro de 15 kPa Indica que está com problema de vedação de válvula Efetuamos descarbonização com o produto Autoplast Durante a limpeza, vocês podem perceber que o vácuo restabeleceu Dentro da faixa verde, aproximadamente 20 kPa Que é o ideal do veículo funcionar Abaixou o tempo de injeção E o veículo, logicamente, vai voltar na sua característica normal de consumo Acompanhe Música Música